O que você acha que é isso, Pocoyo? O que você acha que é isso, Pato? O que você acha que é divertido? O Pocoyo vai apertar outro botão. K, J, F, L, J, F, D. K, F, F, D, S, L, D, K. K, J, F, L, J, F, D. Ora, ora, veja isso. Ele fala e toca música. Você já sabe o que é, Pocoyo? O Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo como se chama isso? Rádio! Rádio! Sim, é um rádio. Rádio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.